Não se pode dizer que seja monótono o mercado de telecomunicações francês. Recentemente, a operadora Buig Telecom tentou comprar a congênere SFR, não conseguiu e está agora na mira do maior grupo de comunicações móveis do país, a Orange. A Buig ocupa a terceira posição nacional no setor se a aquisição avançar. Os seus títulos poderão ser valorizados em cerca de 6 mil milhões de euros. Ao mesmo tempo, a operadora de cabo Numericable, que levou a melhor na luta pela SFR, lançou também uma proposta de compra da Virgin Mobile, no valor de 325 milhões de euros. O ministro da Economia francês salienta a necessidade de concentrar o número de operadores no mercado que está saturado.